Muito bem, a Evely, ela pergunta o seguinte, eu tenho uma ferida na parte de fora da boca, eu tirei a pele e agora está inchado. O que faço? Evely, tem que ver o que está acontecendo, né? Até porque essa parte é uma parte muito sensível e se você tirou a pele, você tirou a proteção realmente da sua boca, a proteção do seu corpo, a pele é uma camada protetora, uma barreira protetora contra agentes infecciosos e pode ter sim penetrado alguma bactéria, principalmente estafilococcus aureus, mas outras bactérias podem penetrar também, causando um processo infeccioso e inflamatório. Então você precisa realmente ver logo com o seu médico, até porque essa região da face, da boca, é uma região muito perigosa, porque você tem uma irrigação muito grande para o sistema nervoso central, ou seja, uma bactéria dessa pode penetrar para dentro do seu cérebro e causar uma meníngua encefalite, isso pode ser fatal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora realmente, o que pode ser muito difícil, né? Muito poucos dados, a gente não tem como adivinhar. Mas uma própria estomatite, por exemplo, dando exemplos não específicos para o seu caso, uma estomatite que é a hiperacidez gástrica, a pessoa tem muita acidez no estômago e essa acidez sobe, causa um processo inflamatório e causa uma estomatite no local, que é uma feridinha por causa da acidez gástrica. O próprio herpes labial também pode levar a isso. A própria candidíase, a pessoa às vezes pode ter um quadro de candidíase associado, ou seja, há vários casos, vários quadros que podem levar a própria secura. Nós estamos vivendo, bem na verdade, num ambiente agora de inverno, num momento de inverno onde tem muita secura no ambiente. Então também os lábios ficam rachados, faz a ferida e essa ferida então serviria de porta de entrada para bactérias. Mas eu acho que o mais importante desse vídeo é alertar para a possibilidade dessa ferida complicar com uma bactéria e consequentemente fazer uma infecção importante e essa bactéria penetrar para dentro do seu corpo, principalmente para dentro do seu cérebro e causar a chamada meníngua encefalite. Então temos que ter muito cuidado, procure logo o seu médico para que ele possa ver a extensão da situação e porventura já iniciar antibiótico. Seu vídeo vale muito a pena, mas por causa desse recado, mais do que qualquer outra situação, mas mais pelo recado de você tomar o cuidado máximo, procurando logo o seu médico, porque isso pode complicar de forma rápida e assustadora. Desculpe falar bastante franco, mas a gente, infelizmente, que quer o bem do nosso paciente, a gente precisa ser claro e objetivo, lembrando que feridas na face são feridas muito perigosas que precisam logo de uma avaliação e uma abordagem do profissional de saúde. Tá bom? Um abraço, Évely. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto